Essa discussão é pertinente, nós vamos trabalhar com afinco para que possamos unir todas as opções também em Campina Grande. Agora, o secretário chegou a mencionar até que até Romero Rodrigues, se quiser, pode chegar junto, só acreditando no nome dele também, apoiando, compondo esse grupo. Olha, eu não só acredito, como acho o Romero Rodrigues um quadro excepcional e o povo sabe do que eu falo, do carinho que Campina Grande tem. O Romero, então, ele será muito bem-vindo, sempre será nesse debate e cabe sim ele nessa discussão. Cabendo ele na discussão, como é que seria a chapa? Ele seria cabeça, seria vice? Aí é outra história. A discussão é feita exatamente para saber disso tudo, de como é essa formação e quais os partidos participam e como isso ficaria. O governador anunciou que agora em junho vai ter esse anúncio. O senhor tem participado e conversado com o governador? Olha, o governador tem construído pessoalmente essa discussão de Campina. Ele participa disso. E o doutor Johnny Bezerra é quem coordena esse processo de articulação. Pode ter certeza que está em boas mãos, o governador está informado de tudo, não passa nenhuma articulação, sobretudo em Campina Grande, que não passa pelo governador e Johnny Bezerra é quem representa nessa discussão. Deputado, agora a respeito desse anexo aqui da Assembleia, que o deputado Adriano Galdino mencionou ontem, a respeito dessa mudança do banco, o senhor acredita que é necessário realmente essa mudança, essa construção?